Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever-se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. A lenda da Iara, também conhecida como lenda da mãe d'água, faz parte do folclore brasileiro. Trata-se de uma lenda folclórica de origem indígena, oriunda da região amazônica. Apesar de ser originária dessa região, a lenda da Iara é conhecida em todo o Brasil. Iara ou Iara, do indígena Iwara, significa aquela que mora nas águas. É uma sereia, metade mulher, metade peixe, que vive nas águas amazônicas. Muitas vezes, a figura de Iara é confundida com o orixá africano Iemanjá, a rainha do mar. Com longos cabelos pretos e olhos castanhos, a sereia Iara emite uma melodia que atrai os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados com seu canto e sua voz doce. Dependendo da região brasileira, a representação da Índia pode diferir, por exemplo, na cor dos olhos e dos seus cabelos, que ora são escuros, ora são claros. Reza a lenda que a Iara era uma corajosa guerreira dona de uma beleza invejável. Por esse motivo, os irmãos sentiam inveja dela e resolvem matá-la. Todavia, no momento do combate, pelo fato de possuir habilidades guerreiras, Iara consegue inverter a situação e acaba matando seus irmãos. Diante disso, com muito medo da punição de seu pai, o pajé da tribo, Iara resolve fugir, mas seu pai consegue encontrá-la. Como castigo pela morte dos irmãos, ele resolve lançá-la ao rio. Os peixes do rio resolvem salvar a bela jovem transformando-a na sereia Iara. Desde então, Iara habita os rios amazônicos conquistando homens e depois levando-os ao fundo do rio, os quais morrem afogados. Acredita-se que se o homem consegue escapar dos encantos de Iara ele fica louco, num estado de torpor e somente um pajé poderá curá-lo.